Boa tarde a todos, agradecer a todos vocês que estão aqui hoje esperando por essa coletiva, inclusive a gente marcou três e meio, então ficou um atrasozinho aí, está esperando inclusive Fred, mas ele pediu para adiantar que ele vai chegar atrasado realmente, mais do que o que já está, então a gente quer nos comunicar a permanência do professor Fernando Marquiori, que a gente vinha trabalhando e não teve nenhuma dificuldade de a gente fazer esse acerto, a gente esperou o momento certo, a gente tinha finais de competições, então era importante a gente, mesmo já alinhado e vendo essa possibilidade, a gente não adiantou nenhum momento, até para que toda a equipe, inclusive ele, tenha um foco para que a gente tivesse e chegasse a essa final de competição como nós chegamos. Infelizmente, não fomos campeões, mas nós tivemos um ano, vou dizer assim, bastante dourado, porque nós vencemos a competição estadual, onde nos dava todos os calendários possíveis para o ano de 2023, e em seguida coroamos com o nosso acesso à volta para a Série B, um acesso tão sonhado, mas que talvez não esperássemos que fosse tão cedo. Nós tivemos um ano de 2021 com esse acesso para a Série C e dentro do planejamento o importante era a manutenção no mínimo da Série, nós tivemos e vislumbramos que realmente nós tínhamos condições de chegar, principalmente quando o professor chegou e fomos buscar esse resultado, buscamos a classificação e em seguida buscar o acesso onde nós conseguimos. Então, agradecer a todos vocês, agradecer ao professor que realmente entendeu e tem abraçado o nosso projeto, um projeto de clube, não é um projeto de Bira, nem de Guga, nem de Fred, é um projeto de clube que a gente abraçou e a gente vem trabalhando para que a gente realmente consiga dar passos mais largos. E temos agora a Copa do Nordeste, temos o Campeonato Estadual e são campeonatos, e a Copa do Brasil também são campeonatos, porque a gente vem dizendo ao professor que é importante demais para o clube, essas três competições. e num segundo momento a gente vai ter a Série B, mas esse planejamento já está sendo feito, a gente vem já trabalhando aí no mínimo há duas semanas, tanto em renovações como em novas contratações. Em breve vocês vão ter também bastante notícias em relação a esse planejamento de renovação de atletas e de atletas novos também. Boa tarde a todos. Agradecer a vocês por esses seis meses de convívio até o momento. muito obrigado aí pelo respeito, pelo tratamento desde a minha chegada. E principalmente... após o quadrangular final que eu fui cortar cabelo e fazer a barba virar gente de novo. O time que estava ganhando não podia mexer, né? Então, agradecer ao presidente, ao seu Fred, ao Guguinha, que desde o início, seu palmo aí, que me procuraram e com uma imensa alegria, né? Eu gostaria muito de ter vindo para cá mesmo abrir esse mercado, essa porta desse clube gigante. E foi graças a esse telefonema deles, né? Que nós acertamos tanto a vinda quanto agora também a permanência, né? Como ele falou, sem ter nada por meio, de muito bom grado, de muito bom gosto, né? E o projeto que o presidente, com o Guga, com o seu Fred, nos ofereceu. Então, nós acabamos acertando uma renovação para um projeto de dois anos, né, presidente? Então, isso aí que é o planejamento nosso, né? Então, isso eu gostei demais de a gente poder criar essa estrutura junto com eles, passo a passo, essa evolução no clube. Então, acho que isso aí nós vamos contar com o apoio de todos. Eu venho aqui deixar, acho que assim, um pedido, né, a todos, para que a cidade realmente possa abraçar, para que a nossa torcida possa abraçar. Porque, assim, as dificuldades que o presidente, desde que ele assumiu aí com a sua diretoria, né, é muito grande, é muito difícil você, em dois anos seguidos, conseguir esse acesso, né? Sair da D, C para B. E eu acredito que agora o clube vai começar a entrar num momento crucial, que é de retomada, que é de planejamento, que é de reestruturação, de uma forma para que você consiga se consolidar no mercado. E para consolidar, você precisa ficar alguns anos, né? Você precisa ir criando essa raiz, ir criando essa estrutura novamente. E esse é o pensamento, né, do nosso comandante maior, junto aí com sua diretoria, com sua equipe, junto a nós da comissão. Então, acredito que isso vai ser muito importante para a BC. Nós temos que entender que queremos sempre chegar, sabemos das dificuldades, porém vai ser uma coisa passo a passo, sempre como o que ele faz. Com muita responsabilidade, né, com muita coerência, com muito equilíbrio, né, em tudo que formos fazer. E agora, esse primeiro semestre, o nosso planejamento, é a manutenção de alguns atletas, né, e incorporar alguns outros, para que a gente possa ir ficando cada vez mais forte, mais competitivo, para que, num segundo momento, nós possamos completar com os atletas, né, para a Série B. Então, acho que esse momento principal agora e atual é isso. Trabalharmos em cima de algumas renovações, irmos reforçando dentro disso para ter um equilíbrio, e dentro do nosso orçamento inicial, que é um orçamento enxuto, que é um orçamento coeso, sempre como o presidente vem fazendo e vem tendo êxito, né, então não vamos esperar aqui loucuras de forma alguma, vamos esperar continuidade, coerência e equilíbrio nessa parte. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais, né, do abraçar mesmo da nossa torcida, que nos abraçou até agora, o clube, e assim siga, né, que não criamos expectativas de loucuras, de nada disso. Temos que ter a expectativa, sim. Temos que cada dia mais crescermos, mais com coerência, com equipes competitivas, com o pé no chão, dentro do nosso poder financeiro, né. Então, você pega uma Copa do Nordeste aí, onde você tem Bahia, Ceará, Fortaleza, e são gigantes, né, dentro disso. Então, nós queremos, gradativamente, competir com essas equipes, com calma, com solidez, sem criarmos nenhum, né, alarme aí, alarge em nada. Queremos ir nos fortalecendo cada vez mais. E já mostramos que, com esse respaldo da nossa diretoria, para que eu, o Hugo, a gente possa, né, ir correndo atrás da montagem de elenco, trazermos esses atletas junto ao nosso presidente, ao seu Fred, que isso venha acontecendo. Sabemos que agora eles também vão iniciar um processo dentro do clube de reorganização estrutural, de melhorias. Olha quanta coisa precisa ser feita. E isso não é do dia para a noite, isso vai tempo, né. Então, acho que, sendo abraçado, esse projeto, essa pessoa que está à frente dele, com a credibilidade que se tem, que ele já demonstrou, já aprovou, né. Então, acho que só temos que dar a credibilidade, os agradecimentos e abraçarmos a causa. Porque, sendo assim, eu tenho certeza que o ABC vai se tornar cada dia mais, vai se tornar cada dia maior, mais grande, mais forte, mais competitivo. Eu acho que isso não tem preço nos dias de hoje. É assim que esses clubes vêm se reorganizando. Se você pegar o Fortaleza, se você pegar o Ceará, se a gente sair de clubes tão, assim, de tradição, de massa, se ir para um Cuiabá, o Atlético Goianiense, são clubes que se reorganizaram, né, com as pessoas, primeiro, estruturalmente, e fora de campo, como o nosso presidente vem fazendo, com maestria e isso aí. Então, gente, é agradecer, agradecer novamente, presidente. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz, muito contente de nós seguirmos com esse projeto. Guguinha, nota 10 pelo dia a dia aí, da nossa correria, né, junto com tantas situações difíceis para que a gente possa alcançar e sempre a gente junto, né? Nós três aqui, seu Fred e seu Paulo, né? Então, sempre juntos aí, nós estamos diariamente compartilhando, dividindo alegrias, os momentos mais preocupantes e, assim, com essa harmonia, né, com essa forma de levar a vida realmente e sempre pensando na instituição que é nela que a gente procura fazer o melhor e dar o melhor para todos. E, mais uma vez, deixar aqui a todos o nosso agradecimento e que juntos possamos, né, com o apoio da nossa torcida, com o apoio da cidade, que tem que vir abraçar esse projeto agora, depois de tantos anos, né, o clube querendo voltar e conseguindo voltar, como o presidente falou, tão rapidamente, assim, da forma que foi. Então, acho que merece, porque foi com trabalho, com dignidade. Se você pegar do quadrangular das oito equipes, nós éramos o melhor orçamento e o melhor tudo isso. Só que com esse trabalho, com essa formatação, com esse direcionamento, com a dedicação que tivemos, com as estratégias, com o planejamento, com cumprir tudo, como o nosso presidente sempre fez, foi o que nos trouxe aqui a conseguir isso, né, a ter mais uma vez um ano com esse resultado positivo. Então, a gente simplesmente foi mais um tijolinho dentro disso. Eles que já vinham com o projeto, já com êxito, nós conseguimos ser apenas mais um tijolinho aí para esse passo. E agora é seguirmos com muita humildade, muito pé no chão, sabendo da realidade que o clube vive, sem criarmos situações em ninguém, sem criarmos expectativas estrondosas, mas que pode ter certeza que nós vamos buscar cada dia mais, cada ano mais, mais um degrauzinho do nosso crescimento. E com isso, com essa solidez e com essas melhorias que estão por vir, né, repito, no comando do nosso maior aqui, do nosso presidente, tá? Deixo aqui os meus agradecimentos a todos e que possamos ter um 2023 abençoado, um 2023 de muito trabalho e que Deus sempre na frente aí no comando de tudo possa nos abençoar uma vez mais. Obrigado a todos. Boa tarde. Não, não vamos aqui quantificar números, quantificar porcentagem, né? Então, nós estamos analisando tudo, o que há no mercado agora, que o mercado é muito forte e vamos ver a possibilidade de que nós vamos conseguir ter essa renovação. Então, acho que, tenho certeza que já adiantamos com bastante gente isso, já estamos trabalhando aí quietinho há um tempo, então, nessas duas semanas, como o presidente falou, eu acredito que em breve, né, daremos as notícias aí quando tivermos tudo confirmado de quem vai seguir para o projeto. e dentro dessa situação, tem alguns atletas também que vão vir por um período menor, né, não é todos que vão ter o contrato de um ano, né, a princípio aí, muitos são por quatro meses. E o período do que vai ser? Competitivo, como a gente gosta, equilibrado e muito competitivo. É isso que o futebol demanda hoje e, sem isso, você não consegue, né, o que nós conseguimos. Haja visto uma Série B que nós vamos disputar, bem provável que os gigantes estão caminhando para um acesso se você não tiver uma competitividade como vem mostrando Sampaio Correia, Londrina, Criciúma muitas vezes aí já não tem essas equipes, não tem nomes não tem aqueles grandes nomes que a gente fala são equipes fortes, competitivas rápidas, então acho que o caminho é esse ultimamente no futebol Perfeito, perfil muito competitivo hoje o futebol demanda isso equipes rápidas, equipes que competem já visto a Série B, eu comentei que se você pegar Criciúma, Londrina Sampaio Correia eles não tem estrelas, eles tem sim atletas bem competitivos bem preparados e aonde é uma competição que demanda você ter esse perfil de atletas Professor, não foi fácil essa definição com o ABC e com o clube porque na realidade existia aí pela sua valorização entre atos um batalhão de clubes à sua procura então foi preferível ficar aqui não foi super tranquilo como eu falei desde a minha vinda para cá e conhecendo o presidente a nossa diretoria nós adiantamos muito bem as coisas que nós estávamos esperando passar essa fase final como o presidente tinha comentado anteriormente não era o momento de nós prosseguirmos com muitas coisas então claro a valorização vem através do nosso trabalho aqui sim da oportunidade que o ABC o nosso presidente a nossa diretoria nos abriu e eu fiquei muito feliz com isso então assim o presidente como ele abriu falando ele é testemunha disso em nenhum momento tanto para mim vir quanto agora para me renovar nós temos esse problema costumo dizer que a vida essa nossa passagem chamada vida ela nos proporciona algumas coisas e eu falo que algumas coisas são maiores que outras coisas do que a parte financeira por exemplo então claro todos nós dependemos e queremos uma valorização que nós vivemos disso essa é a nossa profissão sim sem sombra de dúvida mas eu costumo dizer que é onde você se sente bem é onde você consegue fazer amigos que você vai levar para a vida hoje amanhã eu tenho certeza que eu vou sair do ABC mas eu vou ter casas aqui de pessoas como do meu presidente do Guguinha do seu Fred do seu Paulo que eu vou retornar aqui e ligar para eles e falar estou dando uma passada aí tenho certeza que as portas não estão abertas como o inverso é verdadeiro eles irem para São Paulo onde eu vivo eu vou fazer questão de eles vão até mim para que a gente possa manter essa relação então acho que as coisas com a graça de Deus começou a passar de um nível simplesmente profissional que se tem todo o respeito toda a hierarquia toda a cobrança sim porém entramos numa sintonia aí que a vida nos deu que Deus nos abençoou com esse privilégio de nós termos essa amizade então eu considero que a renovação foi uma coisa muito simples Boa tarde professor presidente Gustavo também com relação aos objetivos para a próxima temporada competição a competição estadual Copa do Nordeste e brasileiro da Série B além da Copa do Brasil o que é que foi planejado para vocês nessa próxima temporada nós queremos ser campeão de tudo na presença nós queremos é chegar no estadual que é o que nos dá o calendário precisamos do campeonato estadual eu acho que através dele é o que nós temos tudo de calendário Copa do Nordeste claro procurarmos ir avançando de fase o máximo que a gente puder é o que a gente quer para uma campanha para uma situação dessa Copa do Brasil avançar de fase em tudo que nós pudermos e Série B em princípio a gente ter a permanência e se as coisas acontecerem como foi esse ano ótimo mas eu acho que tem que ter isso primeiro esse outro passo sólido que o clube precisa que é a permanência Fernando boa tarde boa tarde todo mundo duas em uma rapidinho o que é que muda basicamente você começando já desde essa pré-temporada diferente da sua chegada em 2022 o que vai ser a principal característica diferente que você acha e explica um pouquinho o contrato se eu não me engano foi por dois anos sua renovação tem muita recisória não tem porque não é comum um contrato futebol principalmente local uma renovação por dois anos seguidos perfeito vamos lá começando o trabalho não o que muda vai ser o que nós conseguimos atingir agora com as metas que nós queremos ter alguns atletas que possam nos mostrar para chegar a Série B na verdade outros que venham para que possa ser um divisor de água para a competição de Copa do Nordeste Copa do Brasil um reforço para isso mas não muda praticamente nada queremos equipes competitivas equipes onde nós vamos sempre priorizar o grupo o coletivo para que a instituição seja sempre beneficiada eu não acredito que as equipes agora que os atletas agora aliás que vão chegar vão ter uma responsabilidade maior né porque o calendário que nós conseguimos é um calendário muito bom é muito forte do futebol brasileiro e para isso precisamos termos equipes fortes equipes competitivas para que a gente possa conseguir então em relação a situação do contrato é por esse planejamento mesmo que o presidente tem até o final do mandato dele de querer que as coisas possam ter uma evolução né uma evolução e uma sequência de trabalho eu acho que as coisas só acontecem com o tempo aquilo que a gente sempre falou uma casa não se constrói em um mês seis meses às vezes demora um pouco mais não é verdade eu acho que para isso você vai ter uma um conjunto aonde se fala a mesma língua para que se tenha o crescimento dentro da filosofia característica de pensamento da nossa diretoria do nosso presidente e nisso nós vamos buscar juntos esse objetivo para isso em relação a parte contratual de multa isso aquilo a gente tem assim nenhum acordo entre nós e fica dentro deles mas que não é qualquer coisa que ambos aqui eu tenho certeza que já ficou comprovado muda ou desvia o foco para isso queremos o máximo que pudermos for possível concluir com êxito esses dois anos nossos que é o que a gente pensa em subir mais degrais com o ABC não eu acho que agora entrou a minha satisfação mais uma vez primeiro foi abrir a porta aqui que eu queria né e estou muito satisfeito com o que o meu presidente me propôs né principalmente por essa nossa parceria para a gente seguirmos juntos com o que a diretoria propôs então acho que assim o abrir mão faz parte de tudo na vida não é verdade acho que quando você vai fazer qualquer coisa na vida se tem o lado do presidente que ele vai ceder algumas coisas o meu lado e assim a gente vai mas o mais importante disso é o que eu frisei é a felicidade né de termos nos encontrado nesse momento de trabalho profissionalmente falando com o clube com o que nós estamos podendo produzir e tenho certeza que esse crescimento aí faz parte desse conjunto que se deu certo agora para que a gente possa seguir então acho que as outras coisas passam a ser secundárias e nada demais Marquiori já tem data para tudo isso começar essa pré-temporada vocês já firmaram aí um dia específico para começar a apresentar e começar de fato os trabalhos 14 de novembro iniciamos no dia 14 de novembro iniciamos os trabalhos professor boa tarde boa tarde presidente Bira Gustavo Cartacho se fala muito em projeto né projeção do ABC Futebol Clube não só após esse acesso para a Série B como também buscar coisas maiores essa sua renovação por dois anos dentro desse projeto tem aí a busca por um acesso a Série A e entrando numa segunda pergunta sobre renovações o sistema defensivo do ABC foi muito elogiado nessa Série C há ali já a possibilidade de renovação com aqueles jogadores me referindo a defesa zagueiros laterais e até os dois volantes vamos ver em relação a renovação se passa muito aquilo que nós falamos pela parte financeira quando há uma valorização precisa ver se esses atletas também vão se encaixar dentro né por mais que nós muitos momentos podamos querer né podemos querer que eles renovem precisamos ver se essa parte financeira se encaixa com a possibilidade do clube agora para esse orçamento de primeiro semestre se ela se encaixar né todos que forem procurados a gente vê com bons olhos e nós vamos demonstrar esse interesse agora precisa isso ter um equilíbrio né de encaixe a outra foi a projeção nós queremos é crescer cada ano quando você tem uma situação assim de renovação você quer cada ano que passa conseguir deixar melhorias seja ela na parte desportiva seja ela na parte estrutural eu acho que todas elas fazem uma engrenagem muito importante para que você possa né deixar esses legados e isso eu acho que é fundamental né para todos nós buscarmos essas melhorias na parte estrutural na parte técnica né na parte final de resultado então queremos sim cada vez mais avançarmos porém sempre ressaltando que temos as nossas limitações dentro delas vamos buscar o crescimento de uma maneira equilibrada e bem com os pés no chão Marquinhos você chegou conquistou o respeito do torcedor né isso é inegável agora também tem a questão do ídolo do ABC o ABC é um time que tem ídolo a torcida tem ídolo como é que está essa questão como é que está esse relacionamento Marquinhos e ídolo é positivo para um treinador como você chegar num clube que tem um ídolo bater de frente e está tudo bem o Alisson é um nome que pode ficar no ABC vamos lá eu acho que não teve o bater de frente com ninguém se tem sim as normas as regras para todos serem cumpridos seja o Alisson seja o Pedro Paulo seja o Ícaro seja qualquer um dos atletas que aqui estivessem né ou que aqui estão eu acho que em pró quando se tem nós aqui é confiada e depositada a confiança do nosso presidente para que nós possamos gerir da melhor maneira possível o clube não é para o Fernando Marquinhos isso isso é para a instituição ABC para que os resultados aconteçam então não teve já essa situação de qualquer problema tanto é que nós conquistamos junto o Alisson sendo importante Fernando colaborando todos os demais atletas sendo importante a nossa diretoria sendo importante e a nossa torcida sendo importante então eu acredito isso né agora dentro do perfil do planejamento que nós vamos ter vamos sim ver todos que estão à disposição para que a gente possa né é conversar e ver quem vai se enquadrar dentro do orçamento dentro de tudo para uma sequência de trabalho professor com relação ao elenco também para a próxima temporada quantos atletas o senhor imagina que dá para começar a temporada e já emendando também um 2 em 1 qual vai ser o aproveitamento que vai ser dado a base aos atletas da categoria de base do ABC para o estadual vamos lá muito bacana isso aí da base a base vem parada vinha parada há dois anos então na base a gente ainda tem que ir com calma tem atletas que com certeza vão fazer parte vai ter a minha solicitação para que façam já desde a pré temporada para que nós possamos conhecê-los tem uns que nós já conhecemos e assim tudo que for possível que for nosso para que nós possamos melhorar para que nós possamos evoluir junto com os profissionais com os professores da categoria de base nós queremos agora o que tem que ter aqui um entendimento profissional maior que eu peço todos vocês também se vocês pegarem e olhar quantos jogos nós jogamos na categoria de base esse ano quantos foram seis jogos oito jogos como é que um atleta vai evoluir em oito jogos gente é impossível isso não existe em lugar nenhum então tem que se ir buscando gradativamente essa evolução nós desde a nossa chegada nós já trazemos atletas para que possam ficar treinar utilizamos atletas em vários jogos início da série de C teve jogadores que entrou em final de estadual teve jogadores que participaram então acho que dentro disso dentro dessa evolução que for tendo nós com certeza vamos utilizar e queremos que esses atletas que são o ativo do nosso clube possa evoluir cada vez mais para que haja esse crescimento o elenco a gente não definiu ainda porque vamos ter três competições logo de cara então nós não definimos ainda um número exato para isso Fernando eu sei que eu sei que Rodrigo já tinha feito essa pergunta sobre sobre prioridades mas eu vou ser mais específico Copa do Nordeste principalmente porque geralmente nas últimas edições a gente sempre vê assim meio que um dilema vai escolher o que tem o que escolher tem como priorizar como é seu pensamento em relação a isso estadual Copa do Nordeste campeonatos correlatos na mesma época não nós não temos porque todos são importantes todos como o presidente falou é muito importante para o clube você pega uma Copa do Nordeste que para nós é fundamental avançarmos Copa do Brasil financeiramente para o clube é fundamental e o campeonato estadual nós precisamos chegar para ter calendário então nós vamos sempre com que cada momento nos permitir nós vamos sempre com que de mais forte estivermos com certeza vai ser perante um período vai ser nós temos certeza que vamos iniciarmos dia 14 com um grupo e sabemos que o outro vai ter que chegar um pouquinho mais tarde para algumas contratações que estamos buscando a nível de série B já algumas coisas assim como a série B acaba agora em novembro esses atletas tem que ser respeitado o seu período de férias e alguns iniciariam no início de dezembro então dentro disso nós vamos montar também e faz parte de ser uma pré-temporada em alguns momentos claro nós temos ele só esse ano o ABC decidiu muito bem traçado quando você chegou a ser campeonato estadual obviamente na série C eles foram degrau a degrau primeiro permanecer depois tentar G8 depois tentar acesso para a série B a gente com as duas quando você participou você bateu no outro o objetivo de 2017 a ideia inicial é se manter na série C ou dá para pensar um pouco mais alto não é a permanência a ideia inicial é a permanência claro que se as coisas forem sempre a gente quer esse algo maior mas não adianta a gente aqui já falar não, não acho que permanência vai ser buscada por ela o mais rápido possível igual fizemos como você falou na série C para depois irmos atrás da cereja do bolo mas o primeiro passo é a permanência Marquiori falando sobre a sua comissão técnica que é uma mistura uma mescla de juventude com experiência e você sempre elogiou bastante os profissionais que aqui você encontrou no ABC para a temporada que vem por ser um calendário cheio é do seu pensamento também da diretoria tentar trazer mais profissionais? com certeza vamos sim vamos precisar ter mais mais gente junto aí a nós para que nós possamos qualificarmos e melhorarmos ainda mais o trabalho e o clube com a chegada de novos profissionais também dirige a pergunta aqui também agora ao presidente Bira presidente tive a oportunidade de conversar com o Richardson ontem no meio da festa e aí Gustavo tinha falado na semana passada que já tinha mandado o papel e a caneta para ele e ele disse que agora a partilha ele já fez então dá para confirmar já que o Richardson continua no ABC para a próxima temporada e além dele já tem mais algum atleta com o contrato renovado que possa ser confirmado por vocês tem alguns atletas que nós já adiantamos bastante a conversa falta poucos detalhes Richard isso é um deles e se ele disse que só falta minha assinatura então ele já está renovado não sei o que ele me passou mas logicamente que a gente fala com os agentes deles e dependendo do que o agente nos passa a gente tem aquela negociação que a gente sempre faz de tentar encaixar dentro desse primeiro momento que é a questão financeira que a gente tem trabalhado já então assim entre ele vai ter outros que a gente está conversando também Bira em relação pegando o gancho com o Rodrigo uma das melhores zagas do futebol do Brasil na Série C o Richard ao lado do Ícaro também está tudo encaminhado com o Ícaro? não a gente tem conversado com vários atletas não vou dizer que está bem encaminhado ou mal encaminhado a gente tem conversado e a gente está tentando ver a melhor forma possível da gente ter essas renovações a gente sabe que muitas vezes o próprio agente do atleta dá uma viajada aí então o cara ganha aqui X ele vem para 3 4X e fica fora totalmente da nossa aspiração de continuar mas a gente tem conversado com os agentes e tem encaminhado bastante de alguns atletas é presidente aproveitar que você está aqui falando sobre estrutura o que é que vocês pensam em mudar ou melhorar na estrutura do clube do complexo do Frasqueirão do complexo inteiro Vicente Farage e sobre o projeto Cidade Alvinegra também ver se tem alguma atualização o que é que você pensa para 2023 a gente tem a gente já começou fazer essa questão do gramado já começou o trabalho né em relação a melhoria do gramado vamos fazer também aqui no onde os atletas por centra também vai ter melhorias já inicia amanhã também então assim tem muita coisa que a gente vai vai melhorar como o professor próprio disse é impossível a gente conseguir melhorar tudo de uma única vez vai melhorando passo a passo né e com certeza a gente vai estar bem melhor do que a gente estava nesses dois últimos anos né a gente entende que é de suma importância é um é um campeonato diferente o atleta que vem a maioria dessa série também já é diferente né já existe um nível de cobrança dele também então a gente tem que trabalhar para que a gente entre bastante fortalecido dentro de competição tanto fora como dentro do campo presidente você falou que existe né as conversas com vários jogadores para tentar a renovação mas por outro lado existe também a valorização desses jogadores e é algo que trava um pouco essa negociação e uma outra coisa a influência do técnico Fernando Machiore ele pode ser uma peça-chave para tentar a permanência desses jogadores que você tenta a renovação às vezes o treinador consegue falar com o atleta né e o atleta pelo desempenho que ele teve aqui ele quer ficar mas hoje a gente sabe que o atleta em si ele não manda mais na carreira dele quem manda é o agente né então é o agente que constrói tudo isso né e às vezes atrapalha mesmo ele querendo ficar mesmo com o professor conversando com ele mesmo a gente tendo abertura também com ele e às vezes o desejo dele não é o desejo que o agente tem e termina complicando agora mesmo a gente dentro de uma negociação que a gente estava bastante avançada de repente o agente dele queria totalmente diferente e eu mandei parar para e ninguém negocia mais né e de repente ele voltou atrás né eu acho que o atleta deve ficar então assim mas são coisas que acontecem é normal natural no futebol a gente só tem que entender eu digo muito a Guga sobre isso a gente tem que entender o momento dos caras e o nosso momento também né a gente está em outra série e os caras acham que a gente vai ganhar vinte e poucos milhões como sempre foi colocado e na verdade não é nada disso a gente tem que tentar construir a gente tem que ter